Nas escolas em que a chamada hora-aula corresponde a 45 ou 50 minutos, o tempo restante de 15 ou 10 minutos não pode ser calculado na jornada semanal dos professores como período de serviço extra-classe. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Dar aulas, corrigir provas, fazer reuniões pedagógicas. Essas são algumas das várias atividades de um professor. E foi por causa dessa quantidade de funções que o Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para que o Estado regularizasse a distribuição da jornada de todos os professores da educação básica no ensino público, de modo que dois terços da carga horária ficassem com o trabalho em sala, sendo resguardado o mínimo de um terço para as atividades complementares de planejamento, estudo e avaliação. O Tribunal de Justiça Fluminense aceitou o pedido e entendeu que incluir na carga de trabalho o período reservado a essas atividades valoriza os profissionais. O Estado recorreu ao STJ argumentando que os 10 ou 15 minutos que sobram de cada aula poderiam ser somados e utilizados para as atividades extra-classe de maneira contínua ou em períodos apropriados quando se tratar de reuniões pedagógicas e atividades de planejamento. Mas os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça Estadual. Segundo os magistrados, os 10 ou 15 minutos restantes necessitam ser utilizados pelo professor com o deslocamento, organização dos alunos, usar o banheiro e até recuperação do desgaste causado na voz, entre outros aspectos inerentes ao exercício do magistério.